a fé é saltando chiclete e onde que vai agora na reunião da bonita vamos na reunião lá na escola da rafaela não sei o que vai acontecer que vai acontecer ela não gosta de você você vamos lá na escola da rafaela e já chega dando um like porque está começando o blog diretamente do japonês no japão e nem piscina nisso a fn gente na escola da rafaela e rafael estuda aqui a escola se chama hananoke gente vamos lá na reunião eu nem sei onde que é a sala rafael também não sabe onde dia você falou que não sabia a minha sala então rafael não sabe nem o rafael mas o que que é aqui rafael que legal filha deu tudo certo a reunião gente rapaz e quando a gente era do segundo ano a gente ficava aqui aí o negócio vinha né era um tipo um negócio é um carro gigante é um ônibus aí parava aqui e a gente ia para a piscina aí parece a porta rafael então rafael achou ela aqui gente aqui ó esse aqui é o professor dela inclusive foi ele que deu reunião agora tinha um tradutor tá gente você não me entende de nada então vamos para casa graças a Deus deu tudo certo lá na reunião da rafaeli oi filho meu Deus nem que pode falar deu tudo certo graças a Deus tava um tradutor meu Deus e colocar o batman aqui dentro da piscina é pega o batman lá cadê o batman pega lá então vai lá pegar vai pega lá corre acho que o nick deixa eu falar tudo certo lá na reunião tudo certo com a rafaeli falou sobre o desenvolvimento da rafaeli gente tinha um tradutor tava o professor tava o professor de língua japonesa é como se fosse um reforço da rafaeli na verdade é uma professora tá e falou sobre o desempenho da rafaeli que ela tem se esforçado muito em aprender japonês ela é muito boa em matemática certo e tá tudo bem graças a Deus tudo certo na reunião professor gente boa professor direto vem trazer a lição aqui às vezes quando a rafaeli falta o professor vem trazer a lição aqui em casa não existiram agora estão brincando lá na piscina e eu resolvi fazer gente uma salada de batata tá peguei ela no artinha uma cebolinha que inclusive eu já piquei tá comprei outro dia batatinha da dona dinda a Lenara pegou com ela essas batatinhas menor para fazer aquela saladinha de batata uma delícia então eu vou cozinhar aqui e temperar a salada de batata com bastante cebolinha gente tinha cozinhando gente tá esperar aí uns minutinhos para cozinhar enquanto isso gente vou tomar um sorvete do Pikachu maravilhoso gente de abacaxi pensa no sorvete bom gente pensa esse sorvete aqui comprei por causa do Nick eu falei eu vou experimentar esse sorvete para ver se é bom gente de abacaxi maravilhoso sorvete gente gente E aí tchau 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 piscina é tão funda para você usar o que os para nadar né E aí e aí o que esse sorvete gostou gente abacaxi tem 30% e a fã ele lá gente Super funda Maravilhoso o sorvete, gente Acho que vamos comprar só pra mim o sorvete do Pikachu agora Agora Eu vou fazer isso daqui, ó Vem aqui Não Tinha aqui também, ó Ó o sorvete do Pikachu Pega Pega Vê se você tá taquê Dá um pedaço pra tatar Tô Acho que é lindo O meu dente é sensível Então vai, que tá derretendo Meu Deus do céu Então, gente Vai Vai, segura aí, então Tá acabando já Salada de batata pronta Tá aí temperada já, gente Usei cebolinha Um pouquinho só de cebola picadinha Usei azeite Vinagre Pimenta do reino E um pouquinho de orê A vida no Japão é assim Eu sempre falo dessa rotina Mas é a rotina, gente Rotina no Brasil Rotina no Japão Só que o único problema daqui É que o tempo passa muito rápido Mas de resto, gente A gente tira de letra Preparando o meu Psicológico pra ir trabalhar Na sexta-feira Ainda bem que é sexta-feira, né? Da carne imada, né, gente? Então hoje, sexta-feira, aqui no Japão Me preparando pra trabalhar E eu arrumo as coisas Antes de trabalhar Pra não ficar naquela correria De sair em cima da hora E pouco tempo atrás Acho que fez umas duas semanas Eu fui promovido, gente Brincadeira Eu fui promovido o seguinte Pra sentar na Mitsubishi Preciso de um cartão Eu tinha um cartão temporário Sem foto Agora tiraram foto minha E eu tenho um cartão Só que ele tá Eu coloquei no bolso, gente Tá descascando a fotinho Então esse cartão aqui É pra você poder entrar Na Mitsubishi Tem aquelas catracas Você encosta o cartão E a cancela Ela abre Então Todo mundo pra entrar dentro A Mitsubishi precisa de um cartão Nesse aqui E agora eu fui promovido Tem o meu próprio cartão, gente Então é isso, gente Mais um dia Se vocês gostaram de mais Esse vlog que eu fiz Mostrando um pouco Do nosso dia a dia Aqui no Japão Deixa o like Se vocês gostaram Desse tipo de conteúdo Que eu venho fazendo Mostrando a nossa vida Aqui no Japão Se vocês quiserem mais compras Se vocês quiserem mais vlog Parque Deixa nos comentários Vamos conversar Nota a caixa de mensagem Lá nos comentários Que eu vou estar respondendo A todos vocês, certo? E não esqueça Se você chegar até o finalzinho Do vídeo Vale um like Esse vídeo, pessoal Não se esqueça De se inscrever também No nosso canal E venha fazer parte Da nossa família Até o próximo vídeo Com parla na dané Tchau 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 Tchau